Oi gente! Hoje eu trouxe uma super novidade pra vocês. Vem comigo, eu aposto que essa vai entrar na sua lista de desejos. Se você está procurando um produto assim, dá um like nesse vídeo para eu saber que te ajudei. Chegou a hora de dar um upgrade na diversão dos pequenos sem pesar no bolso. Apresento para vocês a sensacional bicicleta arco-íris infantil aro 12 preto e laranja da Trek Bikes, a pedida certa para transformar os passeios das crianças em pura alegria. Ideal para as primeiras pedaladas, a bicicleta arco-íris aro 12 é composta por rodas de plástico reforçado. Já vem com rodinhas laterais para auxiliar no equilíbrio da criança para lamas dianteiro e traseiro. Freio a tambor com manetes de plástico e cobre corrente proporcionando maior segurança além da incrível variedade de cores. As bicicletas aro 12 são indicadas para crianças de 3 a 5 anos de idade, ou que tenham altura entre 70 cm a 110 cm e suportam até 20 kg. Por que gastar mais se dá para garantir sorrisos e diversão por um precinho camarada? Essa belezura não só vai fazer a alegria da garotada, como também vai deixar os pais de queixo caído com custo-benefício imbatível. Com um design moderno em preto e laranja, a bicicleta arco-íris não só é uma explosão de cores, mas também uma explosão de economia. E aí, quer dar o presente dos sonhos para os pequenos sem comprometer o orçamento? Não perca tempo. Corre e garanta a bicicleta arco-íris infantil aro 12 da Trek Bikes agora mesmo. Mais diversão por menos, porque a felicidade dos pequenos não tem preço. Em até 4 vezes sem juros, com uma parcela que caiba no seu bolso e depois me conta aqui nos comentários. Beijos. Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo e me acompanhe para ficar por dentro de tudo sobre tecnologia.